Música Gente, a menos de um mês de Natal, a cidade já está toda orlamentada, né? Para o Natal. Como diz o atual prefeito, né? O Natal Luz, né? Natal Luz. São decorações lindas, orlamentações perfeitas, em que deixa o Rio Larguense em uma posição muito, muito, muito boa. Por quê? Você não precisa mais sair da sua cidade para ir para nenhum lugar tirar foto, porque na sua cidade está linda. E os turistas também aí, que estão aí hospedados na Maceió, na Orla, então, enfim, vocês estão convidados a vir a Rio Largo conhecer o nosso Natal Luz. E a decoração de Rio Largo foi destaque na tela da TV Gazeta e você vai ver agora, com exclusividade, na tela da TV Rio Largo, a tela da TV Gazeta. Vá, bota! E falando em Natal, a época mais iluminada do ano está chegando. E assim como nas casas, as cidades também estão preparando toda a ornamentação. Nos municípios alagoanos, os últimos retoques estão sendo feitos. Logo na entrada de Rio Largo, na região metropolitana de Maceió, as luzes do Natal iluminam o trajeto dos motoristas. Foi até boa a reportagem do grano. Olha, aí minha gente, é o seguinte, nós passamos, mas nós passamos. Sim, tu fiz essa propaganda e feliz, Sandra, aí da cidade do Natal Luz de Rio Largo e tal. Isso, a gente só viu isso, foi... Eita menino, é porque nós não vamos mostrar nada na tela dos outros, não. Nós gravamos a chegada do Papai Noel. Com exclusividade da TV Rio Largo, essa não foi ninguém que gravou, não foi nós. Bota na tela, Diego! Sandro e amigos do programa Serro Deste, estamos de volta aqui do centro da cidade para ver a chegada do Papai Noel e foi muito lindo, toda a festa aqui no centro da cidade. Pessoal, pera comigo. Agora vamos para o palco, vamos para o ciclo, vamos para o ciclo. Cadê a bandinha? Cadê a bandinha? Ah, a bandinha está no... Cadê a bandinha? Cadê a bandinha? Cadê a bandinha? Ah, tá? Vamos lá, vamos lá. O nosso ciclo fabuloso é Rio Largo, na simplicidade do trabalho. Atenção, atenção, Gabi, vem pra cá, Gabriela Gonçalves, o nosso prefeito Gilberto. Uma Câmara de Vereadores também nesse momento tão importante. Meu pai vivo, vivendo mais uma chance que Deus deu e essa chance que nós estamos aqui pra fazer mais e pra fazer melhor. Há um ano atrás meu pai não estava aqui pra estar junto com vocês, estava na UTI. E hoje é pra presente, é um grande presente que nós estamos aqui também pra celebrar. Com a graça de Deus, nós estamos todos aqui bem e com saúde. Então, pode ser Natal, viajar no mundo da imaginação. E não basta você só o Natal, tinha que ser o fabuloso ciclo de Natal. trazer a artes e ciência daqui pro palco. Isso mesmo, foi preparado com muito amor e tudo do tamanho GG. Então, um abraço do tamanho GG pra todos vocês. Um feliz Natal. E um spoiler pro que tá pra vir, porque o melhor pré-reveillon. É a magia do Natal tomando conta da nossa Rio Largo. E agora a banda, vai! 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 Deus merece um abraço do pai e da mãe GG. E um abraço também da mãe, né? Se não fosse a mãe, não tinha nada disso aqui, não tinhaецишей... Cadê a DJ? DJ? Cadê o Gilberto? Se não tivesse a mãe, não tinha essas coisas lindas aqui De uma família que cuida da família de Rio Largo Eu me orgulho dessa cidade Eu agradeço a Deus por tudo na minha vida Há um ano atrás, eu lembro-me, eu dizia Cadê os meus filhos de jovem? Cadê esse jovem? Há um ano atrás, nesse mesmo horário Eu estava na UTI E as esperanças eram as últimas que nós tínhamos Mas nós tínhamos, acima de tudo, acreditar num Deus do impossível E ele me levantou do leite depois de 30 dias Que eu não tinha mais esperança Minha esposa ajoelhada chorando no hospital Hoje está com 30 dias E a ele toda honra e toda glória Você que é um governante do coração humano Deus está levantando os políticos sensibilizados Que vivem pela fé, com o sentimento de servir Eu quero transformar, deixar essa cidade Exemplo para o Brasil Eu quero dizer a vocês que nós começamos uma história Com muita dificuldade Nós pegamos uma cidade esquecida na minha primeira gestão Uma cidade que ninguém cria possível Se a Gabriela não estivesse junto de mim Essa é uma cabeça pensante Ao lado do pai Ela está ficando melhor do que eu Para cuidar da cidade e do povo de Rio Lago A você, Gabriela A minha gratidão A você, Javana Essa aqui diz assim Pai, eu nasci aqui Eu quero estudar Eu vou fazer medicina A Javana faz medicina E a estar estagiando para cuidar das pessoas E da saúde do povo de Rio Lago Tem aqui o Gilberto que faz direito Tem a minha esposa A gente se junta Não esquece um só minuto Só tem o objetivo Cuidar do povo e amar o próximo Como Jesus nos amou Porque Rio Lago nunca foi sorte Sempre foi Deus Feliz Natal Agradecer aqui aos vereadores Ao Romildo Calheiros Ao Tiago Vasconcelos Ao Rafael Feitosa Ao Carlinho Reis Ao vereador Bala Que está aqui A todos Que tem contribuído Está sendo Está sendo o vereador Rufino O vereador Rufino Que está aqui também Ao Bala A todos os secretários Nada disso seria possível Se nós não tivéssemos todos Aqui ao nosso redor secretário O Gustavo Aqui que está aqui O Petro E eu amo vocês Vocês moram no meu coração Obrigado pela presença Estou muito feliz De ver vocês Me reencontrar com o meu povo Essa expressão A vitória esmagadora Que nós tivemos Vamos fazer muito mais O triplo do que eu fiz No primeiro mandato E cuidar de vocês Como cuido dos meus filhos Como cuido da minha família E o lago nunca foi sorte Sempre foi Deus Ao nosso Deus Toda honra e toda glória Feliz Natal, Kleber Feliz Natal, meu povo Obrigado E agora O espetáculo do circo Com o Papai Noel Bom, e essa foi a nossa cobertura Do Natal Luz De Rio Largo Que estende até o próximo domingo Aqui no centro da cidade Aqui em próxima feira Toda uma decoração especial Feita com carinho Para você Eu volto contigo, Sandro Aqui na idade da Feira da Mulambeira Para os estúdios Do Cerro Deio Tá aí Cobertura sobre o Natal Alguns dizem que a gente Não, é imparcialidade Aqui nós temos imparcialidade Tá me ouvindo aí, Diego? É porque eu parei de me ouvir Vamos lá A imparcialidade Aumenta mais um pouquinho Ficou baixo? A imparcialidade é isso Mostramos o Natal Luz Agora é o seguinte Eu já estava começando A ficar preocupado Por quê? Deixa eu explicar A você de casa Porque o programa Sem Angudeio A sua marca registrada É os problemas E depois que nós Compramos uma placa De vídeo nova Para aqui Para o Compramos não Porque a gente ganhou Uma placa de vídeo nova Aqui para o Para o nosso Computador Que faz a transmissão Vocês perceberam Que o vídeo E o áudio Está perfeito Não deu problema Nenhum No programa Eu estava começando A ficar preocupado Porque Vocês iam assistir E as vezes Rapazes não teve problema Nenhum Não é Se é rodeio Quem disse? E eles nos erraram A reportagem Essa Agora era a segunda parte E ainda tem a primeira Ô diga Tu Se é rodeio Se não tiver problema Volta a primeira parte Vai Olha Olha a cara deles aí Esse galego É o pior que tem Esse galego aí Deixa lá Esse galego aí Que vocês chamam É o pior que tem Esse galego Fecha a porta do banheiro Meu amigo Está mostrando lá Pelo amor de Deus Deixa aí Deixa o povo O equipezinha Viu Não fale no raio O povo está lhe vendo E é né Tá bom Bora A primeira parte De Nataluz Tchau 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 Tchau